Galera, vamos falar de uma Smart TV para quem está querendo comprar uma Smart TV de até mil reais. Uma das melhores opções que tem, uma das Smart TVs mais completas que tem até mil reais. É uma dica muito boa, eu vou deixar o link aí na descrição, que é o modelo da Filco, pessoal, 32 polegadas. Por que ela é bacana? Primeira coisa, Android TV, sistema do Google, atualiza rápido, o sistema é fluido, não fica travando e o melhor é que o tempo vai passando, ela vai recebendo atualização, esse é um ponto importantíssimo. Outra coisa que vale a pena, ela tem Netflix, ela tem Globoplay e ela tem Prime Video com YouTube e vários outros aplicativos. Então assim, é uma Smart TV mais completa. Ela tem a assinatura Dolby Audio, que é para você ter um sistema de som melhor. A qualidade, a nitidez, a imagem dessa Smart TV é muito boa, ela é rica de aplicativos, YouTube Music, você consegue acessar a loja do Google de aplicativo aqui. Então, cara, baixar o aplicativo vai ser fácil e vai estar sempre atualizado. Globoplay também, que a galera pergunta muito, né, se a Smart TV consegue Globoplay. Globoplay, ainda mais que o Big Brother começou agora, consegue sim, sem problemas. É Prime Video também. Outra coisa que eu gosto bastante nessa Smart TV é que o designer dela é novo e as bordas são bem fininhas. Então é uma Smart TV que vai sobreviver muito ao tempo, né. Aquelas Smart TVs que tem borda muito grande, fica com visual velho e uma estética velha por muito tempo. Então assim, para quem está querendo uma Smart TV mais moderna, ela é bem, bem legal. Dá para fixar na parede também, sem problema nenhum. Tem entrada HDMI. E outra coisa que é boa nela também é se você tiver um smartphone Android, iPhone também dá. Mas o Android sim fica perfeito com o sistema do Google aqui. Você manda coisa do seu YouTube para a TV, manda aplicativo aqui para a TV. Você consegue espelhar a tela do seu smartphone na TV com muita facilidade, né. Já que o sistema do celular com o sistema da TV se conversa, tá. Então assim, sensacional. Uma TV muito boa mesmo. Vale a pena o investimento. E hoje no Brasil, botando na relação do custo-benefício uma Smart TV barata mais boa, essa acaba sendo uma das melhores opções que tem, porque ela está abaixo de R$1.000 no dia de hoje. Pode ser que no futuro mude esse preço, né. Mas essa faixa de preço é muito bom para uma Smart TV de 32, uma Smart TV inteligente aí, né. O link está na descrição, gente. Já vou jogar o link no chat aí. Os melhores preços do Brasil para vocês poderem conferir. Mas o link está aí embaixo. Vale a pena demais, tá. Então, vamos lá.